Recado importante aqui para vocês antes de começar o vídeo, nos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2020 nós realizamos mais um evento online e gratuito. O evento teve milhares de pessoas que puderam assistir e nós estamos deixando disponíveis para vocês as aulas, tanto em podcast quanto também em vídeo. Essas são três aulas e nessas três aulas você aprende como transformar o seu pet em um pet de valor. Por evitando que os clientes queiram precificar os seus serviços, também explicando todos os motivos pelo qual alguns não querem pagar o preço que você determina. As aulas foram incríveis, muito conteúdo e a gente vai deixar aqui nos primeiros links da descrição do vídeo. E lá no final desse vídeo também vão estar postados as três aulas, assistam as três porque são aulas de extremo valor. Então bom vídeo. Olá pessoal, hoje como vocês pediram, nós vamos fazer essa bebê. Ela vai fazer um rostinho redondinho com a cabeça bem curtinha, mas mesmo curtinha dando para pôr lá assim, não tá? O corpinho é uma tosa 4, todos sabem que lâmina 4 eu só faço no snap, quem tem é novo aqui, então agora vai ficar conhecendo. Eu não gosto de usar lâmina. Ela já tomou banho. Sempre lâmina 4, o cachorro tem que estar banhado, bem escovado, tá? Sem nenhum nó. Muitos têm dificuldade em rostinho, né? Principalmente interiorizos, querem modelinhos. Aqui nós fazemos, assim, o que o cliente pede, né? Então temos, até no WhatsApp mesmo, temos catálogo de doses. Quando o cliente chega, ele cria as fotos e ele escolhe o que lhe agradou mais. Essa é uma forma que a gente já acostumou eles assim. Então sempre tudo com foto. Pra sair exatamente como ele quer, né? E tem alguns que modificam, acabam modificando a toa. Então, assim, eu também raspo ele, patinha de chips, de ódio, né? Porque o dono quer, ele acha que fica mais higiênico, né? Nós temos que atender o pedido dele e sempre assim, né? Ver qual que é o problema dele e vamos tentar solucioná-lo, né? Eu já estou aqui na sala nova que eu fiz. Então vamos ver se vai... Como vai ficar, né? O barilho. Lá tá todo mundo trabalhando. Eu acho que abafou bastante, né? Eu recebi bastante mensagem perguntando que Ah, eu só faço cachorro bonzinho. Não, eu também. É que eu procuro assim, sempre habituar ele da mesma forma, né? Tudo que é repetitivo, eles acabam acostumando. Então eu nunca modifico a minha forma de fazer, a minha forma de agir com eles. Sempre é a mesma, tá? Procuro sempre manter ele numa posição e eu ficar fazendo a volta nele. Se você fica virando o cão pra lá e pra cá, tá? Ele mesmo fica perdido, ele não sabe a posição que ele tem que ficar. Aí acaba ficando difícil. Agora vocês sempre repetindo, né? Toda coisa... Todo animalzinho que eu pego, eu faço sempre da mesma forma. Mesmo aqueles que dão trabalho, tá? Normalmente, assim, eles dão trabalho a primeira vez, aí eu procuro ver o jeito que ele se adapta melhor. Segunda, terceira vez, ele já se habituou e não dá tanto trabalho. Ela aqui, ela tá doidinha pra me beijar, porque ela é muito carinhosa. Mas enquanto eu tô fazendo aqui, eu não dou muita atenção a isso, né? Pra ela saber que a hora que terminar eu vou dar beijo, eu vou agradar. Porque se no momento que nós estamos pousando, a gente ficar dando beijinho e brincando, você deu corda, eles vão e param. Aí não tem como depois você querer que ele fique quieto, né? Então, sempre que acabar, sempre que você pôs o lacinho, aí você agrada. Eles são muito inteligentes, então eles começam a associar tudo. Pronto, amor, pronto. Vamos pro outro lado. Muita gente tava querendo falar que esses dias ficou sem postar, né? Só que assim, aqui o movimento é bem grande, né? De cães. Então, tem dia, assim, que eu acabo não conseguindo, né? Porque eu atendo os clientes, eu converso muito com clientes aqui. Então, acaba que não dando tempo. Mas assim que eu consigo, se eu conseguir gravar dois, três vídeos por dia, eu vou gravar. E às vezes, assim, não vai vídeo que vocês estão pedindo, né? Que estão recebendo muita mensagem, pedindo vídeo de higiênica na tesoura. Só que assim, eu não tô numa escola, eu não tô dando aula. Então, eu tenho que ir de acordo com os meus clientes que vêm e o que eles querem fazer. Então, assim, não tem opção lá. Hoje eu vou fazer a estatuosa pra vocês na hora. O cliente veio e pediu, eu aproveito pra fazer pra vocês. Eu acho, né? Espero tá ajudando bastante. Agradeço a todos o carinho, tá? Muito carinho, muita mensagem. Eu procuro responder a todos. Às vezes, só com coraçãozinho, com carinha, mais com carinhas, mas eu respondo, né? Eu acho que isso já é válido. porque é muita gente, muita, muita, muita mesmo. Eu tô dos dias sem gravar, né? Porque também eu comi uma mordida na mão. Vem uns chips, assim, igual esse daqui. Acabou no colo do dono, né? Eu fui pegar e ele era meio arisco, ele acabou me mordendo e mordeu o dono também, né? Agora já sarou, mas ainda tá as marcas, furou a cutícula, mas a pressão da boca, meu Deus, ele ficou muito inchado. eu não tava conseguindo nem dobrar o dedo. Porque às vezes a pessoa acha que eu não tomo mordida, né? Eu procuro não tomar, né? Fico sempre esperta, mas às vezes a gente toma uma, assim, numa situação boida, né? E essa foi de bobeira mesmo, porque eu sabia que ele mordia. Mas ele foi mais rápido que eu, porque eu também tenho o meu momento de chão-guiço, né? Mas isso faz parte. Aí ele só me mordeu porque tava no colo do dono, né? Porque pra tosar, tudo, ele é... bonzão. E depois eu fazendo tosar nele, ele ficava lambendo minha mão que ele mordeu, sabe? Tô pedindo desculpa? Muito bonitinho. Mas doeu. Pronto. A minha máquina não faz barulho, tá? Nem a bravura, nem a outra coisa pra higiênica, mas assim, no vídeo, o barulho é absurdo. Até eu fiquei impressionada. se a câmera pega barulho assim, sabe? Um som de muito longe e ela faz com que esteja doada. Prontinho. Deixa eu só ver nessa. A cabeça eu vou deixar. Deixa sempre pra depois. Agora vou fazer a higiênica Nas patinhas Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega 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 Agora vamos só acertar Vocês viram que nenhum momento deixa ela ficar virando, eu não fico virando ela Nós fazemos tudo que é tipo de tosa E a frequência dos cães aqui pra tosar é muito grande, então às vezes os cães não tem nem um centímetro de pelo e quer fazer tesoura, sabe? Costuma fazer cada 20 dias Hoje eu fiz uma também muito, pelo muito curtinho Mas os clientes gostam, né? Assim, de manter curtinho, mesmo que na tesoura Uma tosa quatro Mas mesmo assim a gente tem que acertar tudo na tesoura, né? O acabamento é o que manda Sempre Eu amo fazer um cachorro bonitinho, ser caprichosa Esses dias Esses dias eu Vendo a naiva do Ju, né? E ele falando que ele se dedica muito Se ele pegar pra estudar ele vai estudar Se ele pegar pra ensinar ele vai ensinar E se assim é de nós, de família, né? Eu também sou igual Se eu pegar pra tosar Eu gosto de caprichar A gente sempre Tudo que a gente se dedica a fazer A gente vai sempre Muito mais além, né? Do que a pessoa espera Ai, ai Na hora onde você pode espirrar, né? Espirrou e conviveu Jesus Mas não é não Vamos ser Isso Um Não é não Tchau, tchau. 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 Eu também tenho que agradecer muito o Joe, né, porque eu gravo os vídeos, mas quem edita é ele, né, e ele tem muito trabalho, mas mesmo assim ele ainda faz os vídeos, né. A edição sempre fica ótima, como sempre. Tchau. Tchau. O principal do pelo liso, tá? Então, você não pode ir. Sempre você tem que ir no sentido do pelo, tá? Se você for contra ou com a tesoura de lado, ele fica marcado mesmo. Às vezes, em algum lugar você, sem que lhe, virou a tesoura, marcou, tira a marcação com a dentada, tá? Se for uma dentada mesmo, ela tira muito fácil, deixando sem nenhuma marca, tá? A semi-dentada, ela não tira tão fácil com a dentada. Ai, pediram pra mim mostrar minhas tesouras, eu vou mostrar todas as tesouras, mas todo mundo sabe que eu uso as tesouras da Grum Show. E aí, muitos anos, desde quando ele começou a fabricação, então, assim, nós temos modelos feitos exclusivamente pelo Jonathan, né, desenhados por ele. Eu sempre fui muito difícil me adaptar com a tesoura, então, quando eu tenho uma, eu... Todo meu material eu caso com ele, né, o resto da vida. E ele conseguiu fazer o tesoura que eu me adaptei, assim, super rápido, né? Essa daqui é uma delas. Ele me deu um jogo dessa daqui, quando ele fez especialmente pra mim. Só que depois eu fui assaltada, né, no rodoanel, levaram todo o meu material e levaram todas as minhas tesouras. Né, levaram a minha mala com tubo, né? Inclusive, o cara ainda atirou, tá? Então, eu passei, assim, por uma... Mas, assim, que foi logo quando eu comecei a vir pra Osasco, dar aula aqui, né? Eu fui bem tratada pra treinar os profissionais que tinham aqui. Porque nessa época, onde eu fiquei sem material nenhum. Eu chorei muito por causa que, pelo meu Deus, o que eu vou fazer sem minhas tesouras, né? Porque o meu problema não era nem máquina, nem um material inteiro que levaram, né? Era só com as minhas tesouras. Por causa da dificuldade que eu tento de me adaptar com tesouras. Eu gosto de tesouras bem leve. E aí, uma aluna minha, né, tinha uma tesoura igualzinha a minha, que é essa daqui. E um dia, quando ela foi em casa, eu contando pra ela que me roubaram, que eu não sabia o que ia fazer, que eu não sei o que. E aí, ela, eu tenho um nome igual a sua. Eu falei, você não devia ter falado isso, porque você vai me vender mesmo. E ela não queria, não queria, porque ele não fabricava mais, né? Essa tesoura, e eu perturbei ela, até dez e poucos, uns horas da noite, até aqui. Ela só vendeu de tanto que eu perturbei. Então, então, ó. Embranchou. E o nome dela tá aqui, ó. Nossa, minha tesoura tá suja, hein? A Silvana, ó. Não, Fabiana. Tá tão suja que não dá nem pra ver, que vergonhoso isso, né? É, gente, é que hoje é a tarde e eu tô desde manhã trabalhando. E ela me vendeu. Então, por isso que eu tenho essa tesoura, tá? E assim, eu amo, é, eu não tenho preço. E pague, né? O valor que eu tenho por essa tesoura. Ela parece que na minha mão, ela vai sozinha. Ela desliza, né? Sobre o pelo. Pera, pera, titioca, pera. E aí. Amor? Praia, 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 praia. Eu amo持асибо. Não, 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 não! Pode?! Pode... Pode... Pode? Tá. Será que... Paria... Vou thorneurff. completa. Bom, agora vamos para a cabeça, tá? Pera, ela tá doidinha pra me lamber, mas eu não posso dar atenção ainda. Principalmente porque agora eu vou fazer a cabecinha, né? Então, vamos lá. Deixa eu baixar um outro dia. Bom? Como ela vai fazer a cabeça mais baixa, eu vou, deixa eu passar no pescoço, tá? Vamos fazer a melta. Vamos tirar essa linha. Com a boa orelha, você separa, tá? Sempre no término da orelha. Pronto, isso é o que tem que sair. Eu pego bem atrás da orelha, tá? Seguro toda essa parte, o que ficou aqui, tá? Passa a divisão certinha, então é isso que vai ter que sair. isso faz parte do pescoço. Depois eu sempre dou o acabamento na tesoura, tá? Sempre na área do queixo, eu tiro um pouco mais, ó. pera, pera, pera. Às vezes, o pet não gosta, né, que você passe a máquina porque você pode fazer na tesoura, não tem problema. não gosta de trabalhar com animal nenhum solto, tá? A segurança deles e a nossa também, né? Porque nós somos responsáveis enquanto eles estiverem na nossa mão. a gente nunca pode confiar, né? Ah, não vai pular, não vai pular. Quando é meu, é meu pet, aí sim. Eu sou a responsável por ele. Então, eu vou assim, aqui. Diram pra mim também fazer vídeo de desembolos, tá? Só espero que vocês aguardem, porque assim, todo dia eu vou tá fazendo gravações. Conforme vai vindo e o meu tempo, eu vou gravando tudo pra vocês. Agora eu vou passar na cabeça bem de leve, tá? O snap amarrão. Lembrando que só na parte de cima indo pra mim, tá? Aí eu não vou passar nessa área onde tá na orelha. E eu não tô passando o snap que eu passei no corpo, tô passando mais alto. se quiser passar aqui do lado de leve, nada eu aperto, tá? No rosto. Sempre eu passo de leve, indo reto. Isso só vai, ele não vai tá finalizado, ele só vai me ajudar. segura a orelha aberta, tá? Pra vocês não tirarem a orelha junto. Pronto. agora é só a tesoura. Só a tesoura. O pessoal aqui do hospital, todo mundo gostou muito, então todo mundo assim, ah, é porque eu assisti o vídeo, né? É muito legal. É, a Bontosa aqui é localizado dentro do hospital, tá? Que é um dos melhores, né? Acho que o melhor no Brasil e o maior também. aqui é 220 funcionários, mais ou menos. Vocês podem ver que a circulação não para, né? Meu amor, é um calocinho que eu amo, tá? Todas as pessoas que trabalham aqui são gente maravilhosa, só os melhores veterinários, melhores especialistas. todas as pessoas que trabalham aqui todos, mesmo de outra cidade, vêm pra cá, clínicas pequenas mandam pra cá pra fazer exame aqui, o pet entra e todo tipo de exame ele faz aqui, ah, é fenomenal aqui. É só vindo pra conhecer mesmo, pra ter noção, porque ninguém vai ter noção, o mundo que é aqui. A paixão pelos bichos aqui é absurda, sabe? Respeito, carinho com todos. É... É maravilhoso. Sortei o cantinho do olho, a boquinha, tinha uma boquinha bonitinha, que tem pelinho aqui, que essa língua não para, viu, Titi, Essa língua não para, porque não pode abrir agora, espera. Só um pouquinho, espera, pronto. franja, tá? tá? Cantinho do olho, pera, meu amor. Essa mesa tá alta, mas abaixando. eu sempre me acostumei a tosar com a mesa baixa, então, sempre o pote tem que ficar abaixo de mim, eu não consigo fazer ele na mesma altura da minha cabeça, nada disso. Eu sempre tenho que ver ele de cima. sempre aqui no sentido do pelo, ó. Tesoura bem de leve, tá? Pra não deixar marca, Então, você vai encaixando um pelo sobre o outro. Eu já vou dar um corte aqui, porque tá imensa, né? A dona gosta do rostinho redondinho. Essas, é, pet, elas eram tudo chanel, quando começou a vir aqui. E a dona, uma vez, pediu pra, fazer uma carinha bonitinha, e eu fiz assim, e ela gostou. Nunca mais deixou chanel. Mas não é todos que aceitam, né? Ela falou pra mim, ela falou, olha, eu quero um, uma forma que dê pra mim por lacinho, mas que não caia no... Então, se não por lacinho, não fica no olho, e se ela quer por, também vai dar pra por. mesma coisa desse lado. E aí, sempre esse canto do olho aqui, vocês puxam pra frente, olha, pra ver se tá o mesmo tamanho. Era a minha flor. ela é curiosa, ela quer olhar, o que que tão conversando lá fora. Pra ela entender tudo, o que tão falando lá. é a minha flor. E aí, a minha flor. E aí, E aí, a minha flor. Vamos apertar esse lado. De cima eu já vou arrumar a franja, mesmo essa parte eu corto no sentido do pelo. Pronto, pronto, pronto. Pronto, 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 pronto. Estou mais bonita. Meu Deus. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. 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 Pronto, 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 pronto. 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 Então, acaba ficando um pouco mais curto. Isso é normal, tá? Às vezes você demora um pouco mais na cabeça do que no corpo, né? Até porque eles não gostam de ficar segurando. Corta muito mais rápido, né? Pera, 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 pera. Ela não gosta muito. Pera, meu amor, pera. Do outro lado. Ai, 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 ai. Ó, sempre essa área da boca aqui, não adianta, a gente tem que segurar firme, por mais que ele não goste, porque uma abertura da boca, colocar a língua pra fora, pode cortar, né? Pronto. Me lembra que parte de dentro. A cabeça dói muito Eu tava achando que tava comendo o celular aqui Eu tava achando que tava comendo o celular aqui Ai gente A outra Que veio hoje a ladril Ai depois você me explica Como? Que você põe o celular na cabeça? Não tô Meu celular tá aqui na mesa Por aqui eu controlo a câmera Pra ver se vocês estão vendo direitinho Eu tô com a câmera na cabeça Que por sinal dói muito A testa Pronto, pronto, pronto É tão bom quando o cachorro fica quietinho Que você não precisa ficar colocando a mão Pra molhar o pelo Mas nunca é Todos assim, né? Só essa De você ficar pondo a mão Tira a mão, põe a mão O pelo não fica a mesma coisa Pera, pera, pera Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, titia Mas a realidade é assim, né? Dentro do pet É isso que nós vivemos, né? É cães que não param quietos Que não estão habituados O tempo nosso é curto, né? Porque o cliente, ele Acha que um serviço desse Em uma hora tem que tá pronto E a gente sabe muito bem que Por mais que a gente seja rápido Não consegue, né? Porque as vezes tem uns que dá trabalho na tosa Tem uns que dá trabalho no banho Tem uns que dá trabalho pra secar Ai, 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 ai Ponto, 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 ponto Ponto, ponto, titia Ela já não tá querendo mais nem que segure, ó Vamos mudar de lado pra ver se ela melhora Olha lá, todo mundo que tá passando ali Já fica olhando enquanto eu faço Tá de atual tamanho É, 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 é É, é, é É assim, né? Todo mundo sabe que isso é paciência, né? A gente tem que ter Que ele tem o Tento deles Ai, 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 ai Ai, 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 ai deixa eu ver no amorzinho vamos separar pera hoje está aqui o Júnior fazendo frio amiguíssimo pessoa que eu amo tenho muita adoração por ele pensa em um profissional que trabalha absurdo eu vou fazer uma adoração lá na creche que fizeram você viu minha coleção no berço? linda a hora que eu saio daqui eu vou pra casa e ainda fico até altas horas fazendo um bebê é, seu Antônio, adoro o seu Antônio não sabe o que estava gravando ele foi, eu comprei ração aqui ele foi levar na minha casa agora e ele foi no quarto dos bebês as bebês que eu faço ele tirou foto e veio me mostrar ele ficou pressionado com os bebês mas ele nem sabe que eu estou gravando o seu Antônio é uma pessoa maravilhosa ele é motorista aqui, né? tanto do hospital quanto do banho em tosse então é ele que busca esses nossos bebezinhos aqui ele que buscou essa daqui, né? ela viu ele ela já fica ela já conhece deixa eu ver, meu amor deixa eu ver só se tá bom é só um pouquinho assim eu sei que você não... olha, 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 olha meu Deus do céu que quase você faz eu fazer um buracão aqui quase quase fiz um buraco mas vamos arrumar pera, pera, pera eu não sei vocês mas aqui é muito chih tzu que não gosta que segura no focinho, né? então, às vezes, assim a gente acaba demorando um pouco mais pra fazer ela já não quer mais não adianta quanto mais eu ficar forçando pior é sempre eu procuro pra mostrar pro tutor que nem sempre é como eles querem como nossos queridos também porque eles tem o tempo deles, né? hoje veio um gato também bravíssimo sabe? assim, muito arisco aí eu ajudei o profissional fazer e falei pra dona que ele é muito arisco tem que trazer ele mais vezes porque toda vez que vem vem cheio de nó então, acaba que sofre, né? pra tirar o nó acaba doendo por mais que nós tentamos fazer bem devagar tudo não gostam, né? aí acaba que toda vez que ele vem ele não vai gostar, né? então, assim, ele tem que trazer com mais frequência sem nó pra ele fazer um banho tranquilo pra ele ver que não é como o dia que ele vem todo embolado deixa eu ver, meu amor deixa eu ver esse amor tchau tchau eu quero ver se tem igual eu quero ver o meu poêlo o meu poêlo ah, o meu poêlo? é, o meu poêlo ok, então pode usar só o meu poêlo só o meu poêlo? é o meu poêlo pra tosar Aqui nós fazemos muito coelho Por fim da Índia Deixa eu ver Minha flor Opa, 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 opa Pronto Não quer mais Não vamos ficar insistindo Já está bonitinho Ela não quer mais que fique segurando Que fique mexendo Vou só tirar essas marcas aqui Então vocês veem que a dentada Vocês podem notar que ela tira muito fácil a marca Pronto, 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 pronto O rabo Elas não acertam Vamos pôr um lacinho Pra finalizar Essa boneca Podia ter um laço Mais bonitinho aqui, né Mas como o laço fica lá do outro lado Eu vou pôr esse mesmo Eu não posso largar ela Pronto 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 Minha flor Tá bom? Ó Então ela tá com a cabeça curtinha Se a dona não quiser Prender, não vai precisar Tá? Olha, não tem mais nem que olhe Pra ela Se a dona não quiser Prender, não vai precisar Se ela quiser prender, ainda dá pra prender Só que tem um pelinho aqui que eu tenho que tirar Esse eu tenho Porque esse tá feio Ai, ai Ponto, ponto, ponto Ponto A boneca está pronta Deixa eu ver Deixa eu ver se tá bonitinha Pra sua mãe Agora dá um beijo na tia Mordendo o chão Ai, tia tia Ai, meu Deus do céu Que eu queria toda hora dar um beijo em você E não podia, não podia Ai, meu amor Ai, pronto Agora vamos Prontinha, a Lula tá aqui Espero que gostem Comentem, compartilhem Tá? Ela tá prontinha A bonequinha Um beijo pra todos Até o próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintal